A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Cobra foi banida do Jardim do Éden. Eles acharam. Manda todos pra lá agora. Depois de ter seduzido Eva, mordeu seu primeiro líder, dando origem ao que chamamos de Ordem Mundial. Mas quem são eles, afinal? Uma antiga organização que persegue os cristãos. Eles perseguem cristãos? O que aconteceu aqui? Como estão as pesquisas da Terra Santa? Estou estudando sobre a segunda vinda do Messias. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Senhor, o seu pós está aguardando os meus filhos nessa viagem, Senhor. Não! Desde a ressurreição de Jesus, a Eclésia deu início à mensagem revolucionária que deu início à Igreja Primitiva. Pelas profecias da Bíblia, o fim dos tempos não vai acontecer por uma arma nuclear nem um desastre, mas sim pela segunda vinda do Messias. Let the games begin!